Esse programa não é recomendado para menores de 12 anos. Muito boa noite pra você, meu amigo, minha amiga, você que está conosco na sua TV Beltrão, você que está conosco através do Facebook, um grande abraço, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para acompanhar as notícias, para acompanhar as ocorrências do setor policial aqui na segunda edição do Diário que está no ar. Caminhão tomba às margens da BR-163 em Santo Antônio do Sudoeste. Carro capota na BR-158 próximo a Pato Branco. Dois veículos colidem no interior de Dionísio Serqueira. Olha, vamos começando com as informações. Nós vamos a Barracão mais uma vez. Uma boate lá próximo a Barracão, ela foi invadida por assaltantes, invadida por ladrões. E pasmem os senhores, até roupas foram levadas de quem estava na boate. Confira os detalhes. Cinco homens armados invadiram a boate por volta das 22 horas desta segunda-feira, na linha São Roque, em Barracão. Segundo a proprietária, eles estavam com os rostos cobertos e três deles estavam armados. Depois de agredir a proprietária, os assaltantes levaram cinco aparelhos celulares, botijões de gás, R$ 500 em dinheiro e um veículo GM Vectra, que posteriormente foi encontrado abandonado na linha Serro Agudo. Policiais fizeram patrulhamento e encontraram também as roupas e os botijões que haviam sido levados. Porém, os suspeitos não foram localizados. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É a segunda ou terceira visita que esses bandidos fazem, e pelo que o pessoal comentou, já sabem até quem que é. É os mesmos das outras vezes que estiveram no local e assaltaram, e assaltaram outras boates, e assaltaram também outros locais. A polícia de lá já esteve prendendo os criminosos. Mas não sei o que acontece, que eles não ficam atrás das grades. Eles voltam pras ruas e voltam a praticar os crimes. Vou falar agora pra você que gosta de dormir bem. Presta atenção pro recado do André da Sonharia Colchões. Maio, é mês da Mamãe Maravilha aqui na Baixer Colchões. Preços e condições direto de fábrica pra você. Dois travesseiros de brinde e aquela entrega especial, imediata e própria. Então você vai vir pra Baixer, vai adquirir o seu colchão no melhor preço à vista já visto, ou em 10 vezes no boleto, ou 12 vezes no cartão. Tá esperando o quê? Vem pra Baixer e saiba por quê. A gente vende mais. Vem pra Baixer Colchões. E pra quem gosta de economizar, usa combustível de qualidade. Porque quanto mais alta a qualidade, mais quilometragem por litro, mais durabilidade ao motor do seu veículo. E no posto Beira Rio, você encontra o combustível com a qualidade 100% de piranga. Troca de óleo computadorizado na medida certa. Atendimento personalizado. Posto de lavagem, loja de conveniência. Na loja de conveniência tem em anexo uma panificadora. Já começa bem a saborear os melhores produtos do ramo de panificadora. Lá na panificadora, em anexo à loja de conveniências do posto Beira Rio. E mais, tem também os quilômetros de vantagens. Os quilômetros de vantagens, você abastece, cadastra os quilômetros de vantagens. E aí quando você for adquirir um produto da loja de conveniências, da rede de piranga, você abate nos valores. E também abate no valor do combustível que você abastecer. Aí você vai ter o combustível da mais alta qualidade, com mais economia e o menor preço também. Se informe com o pessoal do posto Beira Rio, na Avenida Cristo Rei. E vamos com mais informações. Vamos a BR-158. Essa confusão de uma hora é PR, outra hora é BR. Lá na BR-158, Pato Branco, teve uma saída de pista seguida de capotamento. Põe na tela. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira, na BR-158, bem próximo ao acesso a Pato Branco. Este Fiat Siena, com placas de Itapejara do Oeste, era conduzido por uma mulher, que perdeu o controle do carro e capotou. Ela estava sozinha e não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito. Tetinho Joias, presentes para namorado, para o namorado. Olha o recado do Tetinho aí. E aí galera, Tetinho Joias continua com uma promoção espetacular para você. Agora para o dia dos namorados, com 30% de desconto, toda loja. Não é produto identificado não, é toda loja. Então você vem até Tetinho Joias, escolhe e leva em 5 vezes no preço da vista com 30% de desconto. Tetinho Joias, fica na Avenida Július Cavaleiro, número 548, ao lado da Foto Central. Para você que quer mandar limpar, lavar, né? Olha, pontual terceirização. Pontual terceirização. Serviço de condomínios e empresas, limpeza de fachadas e postos de combustíveis, serviço de pinturas, lavagem de telhados, serviço de jardinagem em geral, limpeza de grados e portões automotivos e lavagens e aviários de casas. Pontual terceirização. E olha, nós vamos agora com mais informações, vamos à Realeza. Tribunal do Júri, no Fórum da Comarca de Realeza, teve um julgamento ontem. O réu era acusado, foi acusado, de uma tentativa de homicídio. É isso mesmo, foi na tarde de ontem o julgamento do réu Jair de Santos Ribeiro, acusado de tentativa de homicídio contra Sidney Machado, que ocorreu em janeiro do ano passado. O júri foi presidido pelo juiz Cristiano Camargo, na acusação ao promotor do Ministério Público, Guilherme Breiner Caetano, e na defesa do réu, o advogado Natalício Farias. Após mais de oito horas de julgamento, Jair foi condenado a 13 anos e um mês de prisão, inicialmente em regime fechado. A defesa declarou que irá recorrer da decisão. O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de janeiro, como já falei, quando Jair e Sidney estavam os dois num clube de danças naquela cidade. Mas nas margens da rodovia PR-182, após um desentendimento, o Jair atingiu o Sidney com um tiro disparado por uma pistola. O autor do crime foi preso em flagrante pela PM, conduzido no veículo Volkswagen Gol, e a pistola foi apreendida junto com ele. Jair permaneceu preso na carceragem da Delegacia e da Polícia Civil de Realeza até ontem. O Sidney foi atendido no pronto atendimento municipal de Realeza, e, posteriormente, transferido ao Hospital Regional de Francisco Beltrão, onde permaneceu internado por apenas um dia. O projeto ficou alojado na cabeça da vítima, porém, a vítima conseguiu se recuperar. É, tentativa de homicídio, 13 anos e um mês. Daqui a pouco eu vou falar mais, porque teve mais julgamento, dessa vez, lá em São João, nesse município de São João, também teve um julgamento. Transporte de combustível. Abastecedora de combustível do Beltrão Limitado é a única empresa autorizada pela ANP para entrega de combustível a domicílio. Entrega com segurança, rapidez, seriedade, motoristas treinados, caminhões, tanques, bomba e medidor com aferição pelo Inmetro, para você acompanhar a quantidade que comprou e que estará recebendo. Combustível de altíssima qualidade. E os motoristas treinados para lhe dar um atendimento personalizado. Precisou de combustível na sua propriedade, na sua indústria, no comércio? Abastecedora de combustível do Beltrão Limitado. Os telefones estão na tela do seu televisor. Anote, dá tempo, copie aí. E a hora que precisar de combustível de qualidade, com atendimento personalizado, abastecedora de combustível do Beltrão Limitado é só ligar. Andar na moda, se vestir bem e economizar, vai para o doidão. Deixa eu fazer um convite para você, dona de casa, que está assistindo a TV Beltrão. O doidão preparou algo incrível para deixar a sua casa mais bela. É a Semana do Tapete aqui na Loja Doidão. Tapete para a sua sala, cozinha, banheiro, toda a linha de tapeçaria aqui na Loja Doidão, com 20% de desconto no A Vista ou 10% no Praza. Aproveite, Semana do Tapete, Lojas Doidão, 20% de desconto. E agora nós vamos com mais informações. Vamos lá para a região de fronteira novamente. Só que desta vez foi um acidente. Um caminhão foi tentar desviar de um outro veículo para não bater e acabou tombando. Confira os detalhes. O acidente envolveu um caminhão com placas de boa vista das missões Rio Grande do Sul, carregado com adubo, conduzido por um homem de 59 anos. De acordo com informações do motorista, ele seguia de Barracão, sentido a Santo Antônio do Sudoeste. E para evitar uma colisão frontal com o veículo que fazia uma ultrapassagem em local proibido, acabou saindo da pista, ocorrendo o tombamento do caminhão. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. O veículo, que teria provocado o acidente, se evadiu do local. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e registrou a ocorrência. Olha, poderia muito bem o caminhoneiro ter continuado do jeito que estava e deixasse que batesse. Com certeza o automóvel que estava fazendo a ultrapassagem é que sairia prejudicado e os condutores. Mas ele foi muito consciente, tentou tirar o caminhão, só que levou azar porque acabou tombando o caminhão. Essa foi a história narrada pelo caminhoneiro motorista. A gente não sabe realmente o que aconteceu. Mas enfim, o acidente aconteceu, o caminhão acabou capotando e você conferiu os detalhes. Eu vou para um rápido intervalo, mas não saia daí porque eu volto já com mais informações. Churrascaria São José Churrascaria São José Churrascaria São José Em frente ao Terminal Urbano na Rua Antonina, no centro de Francisco Beltrão Atendendo diariamente até as 19 horas Cafés, almoço, almoço por quilo, marmitex, marmitas E também o espeto corrido mais saboroso da região com o melhor preço Churrascaria São José Mais de 30 anos de experiência Todos os primeiros sábados do mês serve porco recheado no sábado ao meio-dia Churrascaria São José Preservar as boas lembranças é sinônimo de respeito à memória de quem nos deixou O Cemitério Jardim da Luz é um dos mais belos cemitérios Jardim do Estado O contato com a natureza transmite paz e tranquilidade Sentimentos essenciais para suportar a saudade O PASC e a funerária São Cristóvão tem as melhores condições para a compra de jazigos Cemitério Jardim da Luz Porque as boas lembranças merecem um lugar especial Cadê o meu almoço? O fogão não funcionou Me dá uma água gelada A geladeira também estragou o amor E o que deu no ar-condicionado? De uma hora pra outra parou Tua roupa tá suja e a máquina pivou Meu Deus, o que é que eu faço? Chama logo a solução Liga 35205155 Chama logo o Brasmenão E olha, estamos de volta Antes de mais informações Eu quero parabenizar todos os aniversariantes de hoje Paz, saúde, felicidades, vida longa Agradecer a todos vocês por essa maravilhosa audiência E também as pessoas que estão nos acompanhando no Facebook Programa ao vivo também no Facebook Agora pra todo o Brasil, pra todo mundo Pra todas as regiões Nós tivemos hoje pessoal de Mossoró e o Grande do Norte Assistindo o programa e nos acompanhando Um grande abraço então a todos vocês Vamos a Chopinzinho Teve acidente envolvendo a motocicleta Põe na tela A batida aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida Em Chopinzinho E envolveu um carro e uma moto Ambos com placas do município O Fusca chegou a subir na calçada de uma casa Mas o motorista não se machucou Já o condutor da moto teve ferimentos leves E foi encaminhado a casa hospitalar pelo SAMU A polícia militar registrou a ocorrência Eu falei que eu ia trazer mais julgamento Então nós vamos a São João São João também teve um julgamento O indivíduo no ano passado Acabou perseguindo Estava todo mundo junto num posto Daqui a pouco ele perseguiu Fez uma emboscada Falando melhor E acabou matando o morador lá de São João Um jovem ainda E ontem teve o julgamento dele Ele foi condenado Informações na tela Dois homens estavam no banco dos réus Na comarca de São João na terça-feira Ambos eram acusados de um homicídio Que aconteceu em outubro de 2015 Quando um homem foi morto a tiros No bairro Novo Horizonte O julgamento durou mais de 10 horas E Ronei de Mello foi absolvido das acusações Já a Osnida Silva Pinheiro Foi condenado a 12 anos de reclusão Segundo o promotor Que trabalhou na acusação Em entrevista ao portal São João TV Eles respondiam por homicídio E lesão culposa O júri foi presidido pelo juiz Rafael de Carvalho Paesleme E atuaram na defesa Os advogados Anderson Barreto Delomar Soares Godoy E Vilmar de Col Ambos estavam sendo acusados Pelo dois dialetos Um, o principal Que é o dialeto de sangue O homicídio qualificado Porque no dia 25 de outubro de 2015 O Osni Cada um na medida de sua culpabilidade O Osni efetuando os disparos E o Ronei Levando Levando o Osni até o local Depois com o emparelhamento E permitindo com que o Osni Efetuasse os disparos Os dois Na medida de cada um de sua conduta Estavam sendo acusados Por terem ceifado a vida De Alexandre e Ricardo É A primeira acusação seria essa Com duas qualificadoras Em relação ao Osni Que era o recurso Que imposto a defesa da vítima E o motivo fútil Também estavam sendo acusados De terem praticado uma lesão cuposa Em relação a passageira do veículo Que teria ficado lesionada Em razão de que o carro Teria descido ladeira abaixo Essa vítima seria a Natiele Que essa lesão seria cuposa Então os dois estão sendo acusados E foram acusados Dos dois dialetos O homicídio e a lesão Lesão leve E cuposa Em relação ao réu Ronei Ele foi absolvido Por Maria Devota Deu 4 Deu 4 pela destruição dele E em relação ao réu Osnir Pinheiro A defesa entendeu ali Que houve um equívoco De um dos jurados Que condenaram ele No crime de homicídio Por 4 a 3 Mas no segundo crime Que é o crime conexo Que é a lesão corporal De uma das mulheres Que se encontrava No interior do veículo Osnir foi absolvido Então em cima dessa situação Dessa contradição Nos quesitos de absolve No crime Condemido o crime Abrir possibilidade Para impetrar Um recurso De apelação E tentar Quem sabe Uma anulidade Do julgamento Do tribunal do juízo De hoje Eu só quero fazer Uma ressalva aqui Antes Eu mostrei Para vocês O julgamento De uma tentativa De homicídio Lá em realeza Onde o autor O acusado Foi julgado E condenado Há 13 anos Há 13 anos E um mês Por uma tentativa De homicídio Mas há poucos dias Atrás Se não me falha A memória Na semana passada Retrasada Em realeza O indivíduo Que adentrou Dentro de uma residência E matou Um músico Enquanto ele tomava banho Matou com vários disparos De arma de fogo Sem chance De defesa Porque estava dentro De um banheiro Ele acabou sendo Condenado a 10 anos No mesmo local No mesmo tribunal Do júri E os mesmos O mesmo que Acordou E o mesmo que fez Que decretou A sentença Então eu não entendo Como é que o judiciário Em duas situações Uma de homicídio Outra de uma tentativa De homicídio Apenas um tiro Eu não estou aqui Julgando Quem sou eu Para julgar o judiciário Mas o que me chama a atenção É num caso De uma tentativa De homicídio Ter uma pena maior Do que o homicídio Consumado Então tem coisa aí Que não dá para entender Não dá para entender mesmo Ou de repente Talvez Quem fez a defesa Que não conseguiu Justificar Para o judiciário Que não havia Necessidade De tantos anos De prisão Ou Do que o autor Do homicídio Se esse aí Merecia O autor do homicídio Merecia muito mais É coisa de louco Né? É esse caso Chopinzinho Nós só estivemos No local Na época Vocês acompanharam As imagens aí De como foi Como aconteceu O crime lá O cara fez uma tocaia Acabou esperando Quando ia passando O condutor do automóvel A vítima Levou o tiro Não conseguiu Desligar o veículo O veículo Caiu numa ribanceira Foi parar Próximo Próximo ao pavilhão Né? O pavilhão Quase encostou no pavilhão Da igreja De uma comunidade Do perímetro urbano Lá de São João E agora Para encerrar Eu quero mais uma vez Agradecer a audiência De todos vocês Amanhã a partir Das sete da manhã Tem notícias da manhã Com o Matheus Viana Você fica bem informado Mas se você não pode Assistir na TV Na sua televisão Você pode assistir Através do Facebook E da TV Beltrão Eu volto ao meio dia Mas antes Tenho edição regional Com o Guilherme Deusoto Uma boa noite Fiquem com Deus E eu deixo para vocês Esse acidente Lá em Dionísio Serqueira Um grande abraço